A música está mais acessível do que nunca graças ao streaming e downloads digitais. Mas uma experiência que pode ser melhorada é a dos aplicativos que hospedam essas opções. Alguns aplicativos são extremamente limitados, desajeitados e difíceis de usar. Bem, nós encontramos um aplicativo para melhorar sua experiência musical. AT Player é um aplicativo de download de músicas que permite baixar e importar músicas gratuitamente em várias plataformas. Mas faz muito mais que isso. Lá são mais de 2 milhões de faixas em MP3 disponíveis para baixar agora. Você pode escutar offline facilmente, inclusive através de dispositivos Bluetooth. Isso inclui música, podcasts e outros conteúdos prazerosos. O mecanismo de pesquisa do aplicativo é extremamente poderoso, com mais de 2 milhões de músicas para escolher quando se procura para baixar e ouvir offline. Mas se você tem uma conexão de internet sólida, você pode optar por transmitir a partir de mais de 100 milhões de músicas no YouTube, uma vez que o AT Player descobriu como reproduzir vídeos sem interromper seu telefone e sem acabar com a sua bateria. Ele tem um recurso de bloqueio de tela que esvanece o visual, para que você possa economizar bateria e colocar o telefone no seu bolso. Você pode baixar músicas grátis para ouvi-las enquanto você estiver offline e viajando diariamente. Se você já tem uma biblioteca de música local, o AT Player atua como um player incrível para suas músicas. Inclui a capacidade de criar listas de reprodução e um avançado equalizador que permite que você toque sua música com a perfeita configuração de áudio para esse gênero ou música. O aplicativo simplesmente cria uma janela flutuante, pode usar em multitarefa. E se você quiser algo um pouco mais aleatório, você pode ouvir qualquer estação de rádio em todo o mundo. 90 mil ao todo. Curioso se a de Sheeran está tocando no rádio em algum lugar? Uma simples pesquisa mostrará essa estação para você ouvir. Você pode escolher uma das pré-definições ou simplesmente modificar o equalizador sozinho. E se tudo isso não for suficiente, o AT Player também inclui um recurso de reconhecimento de música, que ouve e identifica qualquer música tocando nas proximidades. Não só irá identificá-la, mas criará uma lista de reprodução com músicas recomendadas. AT Player é totalmente gratuito, sem login e sem assinaturas.